Música Os Terenobis Domine Misericórdia Antuam et Salutare Tum Danobis Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Sentar um pouco Reverendas religiosas Amados irmãos Em nosso Senhor Jesus Cristo Congregados marianos E todos os amados irmãos que nos acompanham também pelos meios de comunicação Os Terenobis Domine Misericórdia Misericórdia Antuam Derrame, estenda Senhor sobre nós A sua misericórdia E nós respondemos tantas vezes E dai-nos a salvação Este domingo, o primeiro domingo Depois do domingo pascal Depois daquela semana maravilhosa Mas ao mesmo tempo dramática A semana santa A semana da paixão A semana da morte de Jesus Mas também a semana Da sua vitória Da sua ressurreição No domingo seguinte Hoje Celebramos o domingo Mas Como cada época Cada tempo Da igreja Deus inspira Uma devoção De acordo com as necessidades Do cada tempo Não temos dúvida nenhuma De que a nossa Grande devoção Grande devoção Grande devoção Da atualidade Como dizia o Papa Francisco Ao abrir a porta santa Não vai ser bom para a igreja O ano da misericórdia É necessário para a igreja O ano santo Da misericórdia Uma necessidade Iluminada pelo próprio Deus Quando apareceu Para a santa Faustina Kowalska A grande Santa da misericórdia Pedindo a ela Esta festa Jesus Pediu Neste domingo Que neste domingo Se celebre A misericórdia A sua misericórdia E João Paulo II No ano 2000 No jubileu do ano 2000 Ao canonizar Santa Faustina Proclama A festa Da divina Misericórdia E este ano Ganha um caráter Extraordinário Por estarmos no ano Santo extraordinário Da misericórdia E hoje É bom lembrarmos Todos podemos ganhar Indulgência Não só pelo ano santo Mas porque o Papa João Paulo II No ano 2000 Disse Determinou Que todos Que neste domingo Com as condições Normais Tendo confessado Tendo estado De graça Comungando E rezando Ao menos O Pai Nosso E o credo Alcancem Indulgência plenária Portanto Todos Com essas condições Hoje Neste domingo Não deixemos De lucrar a indulgência Pode aproveitar O Pai Nosso Que rezaremos Na Santa Missa E o credo Ofereçam desde já Nas intenções Do Santo Padre O Papa Para ganharmos Indulgência Misericórdia Misericórdia A miséria Sendo amparada Pelo coração De Deus Isto é misericórdia Deus mostrou misericórdia Para o seu povo Desde a promessa Feita a Adão e Eva Deus podia deixar A humanidade Em si mesma Na sua própria ingratidão Mas não Promete O Redentor Deus podia largar O seu povo Na escravidão do Egito Mas não Envia o libertador Moisés Figura de Cristo Para libertar o povo Porque Deus Tem Pena Misericórdia Do seu povo Deus Vendo Nossa ingratidão Antes E depois Da sua vinda Podia Não vir Nos salvar Como talvez Foi tentado No Jardim das Oliveiras Mas ele Quis Nos salvar Mesmo assim Porque é eterna A sua Misericórdia Como é bom Contemplar e meditar Na misericórdia De nosso Senhor A misericórdia De nosso Senhor Nos dá Duas grandes Atitudes Ou dois grandes Sentimentos Ou duas grandes Virtudes A misericórdia Nos dá Paz A misericórdia Nos dá Confiança Paz E confiança Paz Porque nós sabemos O que Cristo fez Por nós Paz Porque nós sabemos Que Jesus Nunca vai nos Abandonar Isto é misericórdia Não abandonou A prostituta Maria Madalena Não abandonou O bom ladrão Não abandonou Nenhum Daqueles que o deixaram A não ser aquele Que não quis Misericórdia Judas Paz 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 é o nosso coração A certeza De como diz Tantas e tantas E tantas vezes O Papa Francisco Deus não se canse De perdoar Vocês também Não se cansem De pedir perdão O que nos recomenda Tantas vezes O Papa Francisco Não nos cansemos De pedir perdão Deus vem ao nosso encontro A encarnação A paixão É uma grande Demonstração Da misericórdia De nosso Senhor Alimentemos a paz Em nosso coração A paz Da certeza Que Cristo Vem Que Cristo Nos encontra Que Cristo Nos salvou Que Cristo Nos resgatou Que Cristo Ressuscitou Que Cristo Vem Nos encontrar Vem andar Conosco Vem nos salvar E a outra Virtude Que brota Da misericórdia Do coração Misericordioso Jesus Jesus É a confiança Por isso Jesus mandou Escrever No seu quadro Que ele pediu Para pintar Daquela maneira Jesus Eu confio Em vós Como não confiar Em Jesus Como duvidar Do amor De Deus As vezes Temos tentações Disso Ainda mais No mundo De hoje Tão Anticristão Tão difícil De ser cristão Muitas vezes Os problemas Aumentam Porque nós somos Cristãos Ao menos Aparentemente As dificuldades Enormes Escândalos Ao redor De nós Eu confio Em vós Eu confio Que só vós Tendes Palavras De vida Eterna Eu confio Que só vós Seja o caminho A verdade E a vida Jesus Eu confio Em vós A misericórdia Tem que nos levar A confiança Confiar muito Confiança Ilimitada Em nosso Senhor Uma parábola Que nós Vemos A misericórdia Extraordinária De Jesus De Deus É o filho Pródigo Misericordiosos Siculto Pater Misericordiosos Como o Pai Nós ouvimos É o lema Do ano da misericórdia Como estamos vendo Também Nas laterais De nossa igreja O ano da misericórdia A mãe da misericórdia Jesus é misericordioso É um Pai misericordioso Aquele Pai Que acolhe o filho Pródigo Que depois de gastar Tudo que ele deu Ele acolhe Não pergunta Por onde andou Não repreende Não fala Eu te avisei Nem isso fala Está todo dia Esperando na porta Na soleira de sua casa Olhando ao longe Ver o filho voltar E quando o filho Aponta lá Não fica lá Aguardando o feliz Ele chegar Pedir desculpas Não O pai sai Ao encontro do seu filho Vai encontrá-lo No meio do caminho O abraça O beija Meu filho Voltastes Meu filho Quanto eu esperei É isto que é misericórdia Esse beijo de Deus Em nós Esse abraço De Deus em nós E olha E aquele filho Está lá sujo De lama dos porcos Do pecado Deus abraça Manda fazer uma grande festa Misericordiosos Misericordiosos Confiança Em nosso coração Neste ano Da misericórdia Em que o Papa Nos pede Algumas coisas Para vivermos bem Este ano Como Realizar peregrinações A porta santa Praticar obras De misericórdia Intensificar oração Tudo isso Para conseguirmos Misericórdia Tudo isso Para dizermos Os tendenobis Domine misericórdia Antua Derrame sobre nós Senhor A vossa misericórdia Rezar Peregrinar Perdoar a todos O Papa Na sua exaltação apostólica Misericórdia Evultos Orienta isto A todos nós Perdoar a todos Ser misericordiosos Como o Pai É misericordioso Conosco Se somos Vítimas da misericórdia Objetos da misericórdia Do Pai Vamos também Ser misericordiosos Com o próximo Buscar o sacramento Da reconciliação Que é o sacramento Por excelência Da misericórdia O confessionário Receber a Eucaristia Que nos une A Jesus Misericordioso E o Papa Entre o último pontinho Que ele pede Que nós façamos Converter-se Precisamos Precisamos nos converter A cada dia Para recebermos A misericórdia Do Pai É a vontade De pedir perdão A conversão É o filho pródigo Que volta-se Para o Pai E vem Ao encontro Do Pai Pratiquemos As obras De misericórdia Para Mostrar Aos outros Como Jesus É misericordioso Dar de comer Dar de beber Vestir Visitar os enfermos Encarcerados Enterrar os mortos Aconselhar os duvidosos Ensinar os ignorantes Admoestar Orientar os pecadores Perdoar as ofensas Suportar com paciência As injustiças Rezar a Deus Pelos vivos E falecidos Que nesse domínio Da misericórdia Por intercessão De Santa Faustina Nós possamos Nos alegrar Muito Ao contemplar A bondade A misericórdia De nosso Senhor Possamos Ter grande paz Em nosso coração E dizer muitas vezes Jesus eu confio em vós Como não confiar Num Deus Que é um pai misericordioso Com um filho pródigo Que perdoa Uma prostituta E que dá o céu Ao ladrão Ao lado de si Na cruz Jesus eu confio em vós Sejamos misericordiosos Com todos Como o pai É misericordioso Conosco E rezemos muitas vezes Como rezamos na missa Em cada missa Repetimos isto E rezemos muito Nesse ano Da misericórdia Ostele nós Domine misericórdia Am tuam Ostele nós Domine misericórdia Am tuam Ostele nós Domine misericórdia Am tuam Jesus Eu confio em vós Jesus Jesus Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Amém